Salve aí galera, a empresa está fácil, pessoal pedi que vocês curtam bastante esse vídeo, compartilhe com seus amigos essa informação, é o seguinte, foi me perguntado em um dos meus vídeos aí, Anders, o que que significa essas iniciais aí no para-brisa, a maioria dos carros aí vem com esse slogan aqui, o slogan AS1, uma marca que tem aqui, e ele perguntou se era referência para colocar sensor de ultrassom quando vai instalar lá, e ele perguntou ao outro rapaz e ele tinha passado essa informação para ele, bom, essa informação ela não procede, essa sigla aqui, essa referência é para os carros que saem com celegrafia e a faixa degradê nos carros, o retrovisor com sensor de limpador, de movimento para o limpador do para-brisa, então ele é uma referência para quê? Aqui é o limite onde o campo de visão do motorista não deve ser alterado, não deve ser colocado nenhuma faixa, nenhuma celegrafia abaixo desse campo de visão que corresponde a uns 70% da visão do motorista, então ele tem que ter essa faixa liberada, aqui não sei se o vídeo está dando para vocês perceberem, aqui tem a celegrafia aqui desse para-brisa, aqui a celegrafia e a faixa escura aqui do degradê, mas até aqui, ela dá mais ou menos uns 15 a 20 centímetros, então o restante aqui todo não deve conter nada, então igual eu tenho meus vídeos aí onde eu colo o sensor de ultrassom de alarme, eu até pego ele como referência, mas sempre colando acima dele, que dá mais ou menos, como eu falei, uns 10 centímetros mais ou menos, então não tomem com referência que seja para colar sensor de alarme, ele é uma referência sim para visibilidade que não deve ser alterado abaixo dessa linha aí, que agora ficou bem visível aqui, está vendo? Então, essa aí é a referência, beleza? Vou deixar aqui abaixo na descrição também, bem especificado aqui o código dele, AS1, e aí vocês compartilhem com o pessoal, curtam o vídeo aí para mais pessoas terem essa informação e não ficar uma informação incorreta aí, que o pessoal está falando que é referência para o sensor de ultrassom no alarme, podem perceber que a maioria dos carros tem, então curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal se você não é inscrito, forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera, valeu! Tchau!